Fala galera, Audi RS Q3 0KM marcando presença na cartoz Esse carro fizemos a instalação do Isofilme de nanocerâmica G20 na frente E colocamos aí o G5 Platinum nas laterais O carro ficou com alto grau de privacidade, mesmo a gente estando aqui embaixo das luzes Pode perceber, não vai chegar nada dentro do carro Vou mostrar pra vocês a visibilidade interna Colocou aqui o adesivo, para não esquecer e arrear o vidro Se liga na visibilidade da película Aqui está o G5 da Intercontrol e o G20 de nanocerâmica O de nanocerâmica repede até 94% do calor E a Platinum na Intercontrol tem 10 anos de garantia Ambas tem ótima visibilidade Isso é mais um trabalho da cartoz galera, valeu!